Na minha visão, inclusive, um ato completamente terrorista, que não tinha a menor necessidade. Salve família, boa pra nós. Professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje naquele pique família, a gente vai montar um mapa mental sinistro aqui, tá ligado? Pra estudar a Segunda Guerra Mundial, beleza? E aí você fala aí, professor Pereira, o que você tá com essa fotinha aí com a bandeira da União Soviética? O que tem a ver? Família, fica até o final aí que vocês vão pegar essa visão, vocês vão ver, tio. É motivo de festa, é motivo pra comemorar, tá ligado? Então sem muito gostiche, vamos começar aqui falando dos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Primeiro deles, depois da Primeira Guerra Mundial, vai surgir uma grande rivalidade entre países da Europa. Vai ser mantida a rivalidade entre países da Europa e vai aumentar essas rivalidades. Com grandes nacionalismos eclodindo ali, nacionalismos exacerbados dentro da Europa, sentimento de ódio de um país pro outro, tá ligado? Olha que louco. Eles acreditavam que a Primeira Guerra Mundial seria a guerra que acabaria com todas as outras guerras, resolveria os conflitos da Europa. E pelo contrário, aumentou ainda mais os conflitos europeus. E nesse ponto a gente tem que citar a Alemanha, tá ligado? Principalmente a Alemanha. Porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, foi super punida no Tratado de Versalhes, tá ligado? E isso fez surgir um nacionalismo muito grande dentro da Alemanha, o sentimento de ódio contra os outros países da Europa. E até por isso que eles apoiaram, não é só por isso, mas um dos motivos que eles apoiaram alguma parte da população, apoiou que Hitler chegasse ao poder e apoiou a Segunda Guerra Mundial e que ela acontecesse. A gente tem que apontar também que um dos motivos foi o fracasso da Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial e tinha o objetivo de mediar conflitos pra que não acontecesse novas guerras. E se a gente tá falando de Segunda Guerra Mundial, é sinal que fracassou completamente a Liga das Nações. Bom, outro ponto importante pra que a Segunda Guerra Mundial acontecesse foi o interesse em expansão territorial do eixo, do eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão. Na aula de ascensão do fascismo, já falei pra vocês que o Hitler tinha uma ideia que ele chamava de espaço vital. Segundo ele, era fundamental que os países expandissem territorialmente, tá ligado? Então ele começa uma política de expansão. E aí quem abraça as ideias é a Itália e o Japão, formando um eixo que eles chamavam de eixo Berlim-Roma-Tóquio, que era a capital dos três países. Bom, antes mesmo da guerra começar, alguns anos antes, a Itália já tava invadindo a Etiópia, o Japão já tava invadindo a China, e até a Alemanha já tava beliscando ali alguns territórios da França. Então, o interesse de expansão territorial marca muito o estopim da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? A gente tem que apontar, inclusive, que esse eixo, eles chegaram a fazer um acordo em comum, que era o Pacto Anticomunista, que era um pacto contra a União Soviética, todos eles tinham uma rivalidade muito grande com a União Soviética, e pra combater uma possível ameaça socialista dentro de seus países, que eles acreditavam que poderia acontecer. Então eles assinam esse pacto, que firma mesmo a cor da aliança entre esses três países de cooperação militar mútua, tá ligado? E esses são os principais motivos da Segunda Guerra. E aí já vamos direto aqui ver o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1938, Hitler invade e anexa territórios da Áustria e da Tchecoslováquia. Por quê? Porque ele usa o pretexto de uma nação germânica, que, segundo ele, a Áustria e a Tchecoslováquia era formada por população de etnia germânica, de população ali do mesmo sangue alemão, tá ligado? E por isso eles tinham que unir e formar um país só, tinha que formar uma nação, uma União Germânica. Bom, lógico que a Inglaterra e a França já ficam preocupados, porque eles sabiam que Hitler queria guerra, mas eles não queriam. A França e a Inglaterra não queriam B.O., não queria buchicho naquele momento, não queria treta, tá ligado? Eles falam, mano, e aí, vamos trocar umas ideias, Hitler, vamos tentar resolver isso aqui na conversa, tá ligado? Vamos tentar resolver aqui na suavidade. Vamos fazer o seguinte? Vamos marcar um encontro, eu vou brotar aí na Alemanha, vamos encostar aí em Munique e a gente troca umas ideias em Munique. E eles fazem a conferência de Munique. E nessa conferência, eles fizeram um acordo que proibia que o Hitler invadisse novos territórios sem avisar a França e a Inglaterra, porque eles já sabiam que o Hitler queria invadir mais, que sabia principalmente que ele queria invadir a Polônia, que era território da antiga Alemanha, do antigo Império Alemão, então eles já sabiam. Falam, ó, não, tá proibido você invadir sem avisar, você concorda? E o Hitler concorda. Faz a conferência de Munique, então a paz tava garantida por mais algum tempo. Foi uma política de apaziguamento. Logo em seguida, alguns meses depois, o próprio Hitler vai buscar um acordo com a União Soviética, com o Stalin. Por que, família? Eles vão confirmar o Pacto Germânico-Soviético de não agressão, tá ligado? Por que, professor Pereira? Ele não já tinha assinado um pacto anticomunista aqui, por que ele vai assinar um acordo aqui com o Stalin, com a União Soviética, agora? Ele vai assinar esse acordo porque ambos tinham interesses em comum. Que interesse era esse, professor? Interesse na expansão territorial. Ambos queriam territórios da Polônia. Porque a Polônia era formada por territórios do antigo Império Alemão com territórios do antigo Império Russo. Então ambos queriam tomar de volta esses territórios, ambos queriam invadir a Polônia. E aí eles tinham medo de começar uma guerra entre eles, né? Até onde eu invado, até onde você invade. Então eles criam esse Pacto Germânico-Soviético de não agressão, pra que eles pudessem ali dividir a Polônia, a Rússia também, a União Soviética também queria invadir a Finlândia e tudo mais. Beleza? Então eles fazem esse acordo. Mas ele não significa que eles eram amigos não. Eles tinham muita treta por trás, tretas ideológicas e tudo mais. Até antes ele já tinha assinado esse pacto aí anticomunista, certo? Bom, como ele não tinha medo da França e da Inglaterra, tinha medo só da União Soviética nesse momento, Hitler, porque ele tinha um exército muito poderoso e sabia que quem podia bater de frente nesse momento era a União Soviética. Então já logo em seguida, logo em seguida que ele assina o Pacto de não agressão com a União Soviética, ele já vai invadir a Polônia, quebrando, desrespeitando o pacto que ele tinha feito aqui na Conferência de Munique. Então ele invade a Polônia, começa a marchar sobre a Polônia, começa a anexar o território e imediatamente França e Inglaterra se vêm obrigadas a declarar guerra contra a Alemanha, porque tinha quebrado o acordo que eles tinham formado, estava quebrando a neutralidade de um país. De fato, Inglaterra e França não queriam guerra, mas se sentiram obrigados a declarar a Segunda Guerra Mundial, declarar guerra contra a Alemanha, tá ligado? Porém, então a guerra começa lá em 1939, certo? Porém, a gente pode chamar, inclusive, esse ano de 1939 de ano da guerra de mentira, porque aconteceu poucas batalhas, poucos confrontos, a treta pesada não tinha começado ainda não, família, certo? A treta pesada, sinistra, vai começar lá em 1940, com a Blitzenberg, um ataque relâmpago, literalmente ataque relâmpago da Alemanha nazista sobre os países da Europa, tá ligado? Ao mesmo tempo que a Itália atacava a África, que o Japão atacava a Ásia e a Oceania, Hitler estava com esse ataque relâmpago sobre a Europa. Já chegou invadindo a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, tá ligado? E até a França, família, ele chegou a dominar Paris, que era a capital, forçando os franceses a se render oficialmente, tá ligado? Então a França foi rendida já logo nos primeiros meses de guerra. Hitler até posou lá, todo pampa, lá na Torre Eiffel, tá ligado? Se achando. E aí, família, depois de dominar esses territórios, ele vira de lado, vai pro leste da Europa, e vai pra Grécia, ali pra Iugoslávia, e vai dominando tudo ali no ano de 1940, num ataque relâmpago, vencendo ali praticamente todas as batalhas do começo da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Então o eixo estava muito forte, não só a Alemanha nazista, mas a Itália e o Japão também. Então eles estavam muito fortes. E o que que sobrou agora? Se quem declarou guerra foi a França e a Inglaterra, sobrou a Inglaterra, família. A Inglaterra ficou praticamente sozinha na guerra, tá ligado? Claro que a França, não foi toda a França que foi dominada, o sul da França ainda tinha um centro de resistência, que tentava resistir ao Hitler. Até porque o Hitler não tinha muito interesse naquela área. Ele queria pegar mais a parte aqui que tinha saída pro mar, porque ele queria criar a Muralha do Atlântico, pra que ninguém invadisse ele por meios marinhos, tá ligado? Enfim, depois que ele domina e força a rendição até da França, ele começa um duelo aéreo contra a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, né, família? Então só tinha dois meios. Ou por meio naval, por meio de barcos, de navios, ou por meios aéreos, por meio de aviões. E vai ser um verdadeiro conflito aéreo entre a Alemanha, entre a Luftwaffe da Alemanha e a Royal Air Force da Inglaterra, tá ligado? Só nessa batalha aérea, entre esses dois países, vai morrer mais de 40 mil pessoas envolvendo civis e militares, com grandes bombardeios e tudo mais. Então, pesadíssimo esse confronto. Além disso, o Hitler tava se achando, tá ligado? Tava dominando quase toda a Europa ali, o eixo tava super forte. Então o que ele vai fazer? Em 1941, ele trai o outro pacto que ele tinha feito, ele trai o pacto germânico-soviético de não agressão, e ele vai invadir, sem declarar guerra antes, a União Soviética. E vai invadir destruindo, já bombardeando os aeroportos, já invadindo com tanque, já lançando bomba, e invadindo, tanto que nos primeiros dias, nos primeiros meses ali, ele chega até Moscou invadindo, quebrando o acordo que eles tinham e declarando guerra contra a União Soviética, tá ligado? Foi um ataque surpresa a princípio, e aí vai surgir a rivalidade novamente, vai estourar essa rivalidade entre esses dois países. Não só isso, não só a União Soviética atacada, como o Japão vai atacar os Estados Unidos, família. Japão e os Estados Unidos, eles já tinham uma rivalidade muito antiga, desde lá do neocolonialismo, Japão e os Estados Unidos disputaram algumas ilhas ali do Oceano Pacífico, e eles disputavam a hegemonia do Oceano Pacífico, quem seria o país mais poderoso ali do Oceano Pacífico, tá ligado? Lembrando que os Estados Unidos tem saída para o Oceano Atlântico, mas também tem o Oceano Pacífico, inclusive tem as ilhas ali do Havaí. E é justamente lá que tinha uma base militar, a base de Pearl Harbor, que o Japão vai atacar essa base militar de Pearl Harbor, destruindo vários aviões, várias forças militares dos Estados Unidos, já... por quê? Porque o Japão já tinha medo dos Estados Unidos entrar diretamente na guerra. Desde o começo de 1941, os Estados Unidos já tinham um acordo com a Inglaterra de fornecimento de armas, munições, suprimentos, então o Japão atacou para evitar que os Estados Unidos entrassem com muita força, já destruindo aí boa parte da sua frota, tá ligado? Então foi mais ou menos essas ideias, certo? Tem quem diga, inclusive, que o Oceano era maior organizado, tá ligado? Como o Hitler tinha invadido a União Soviética sem nem avisar o Japão, o Japão quis dar o troco e atacou os Estados Unidos sem nem avisar o Hitler, nem essas ideias aí que a gente não sabe se é real. Mas enfim, então agora a gente tem dois países novos da guerra e vai se consolidar as coligações da Segunda Guerra Mundial. De um lado tinha o Eich, que a gente já falou, que era formado pela Alemanha nazista, pela Itália fascista e pelo Império Japonês, e por outro lado a gente tinha agora os Aliados, que era formado pela Inglaterra e pela França, que já estavam ali desde o começo, e agora entra os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Então esses são os grandes países, principais países da guerra. Lembrando que tem vários outros, inclusive até o Brasil depois entrou aqui do lado dos Aliados e vários outros países, tá ligado? Mas aí a gente tem os principais países consolidados da Segunda Guerra Mundial, beleza? Bom, no momento que esses países entram, a partir de 1942 vai acontecer o que a gente pode chamar de reversão da guerra, tá ligado família? Pega essa visão aí. Os dois países entram muito poderosos na guerra, e a Alemanha, o eixo que estava atacando, que estava vencendo a maioria das guerras, que tinha ofensiva das batalhas, tinha dominado vários territórios, tá ligado? Eles começam a perder as batalhas, porque os dois países entraram muito forte, entraram no sangue e no zóio mesmo, com os dois pés na porta, e aí começou uma reversão da guerra. Bota fé? Então bora lá. A batalha talvez mais importante da Segunda Guerra Mundial é a Batalha de Stalingrado, família. Stalingrado era uma cidade ali da União Soviética, uma das principais cidades do país. A Alemanha já tinha praticamente dominado ali Moscou e tal, e estava indo ali para Stalingrado, uma cidade super grande, uma metrópole muito industrializada, muito importante para a economia soviética, e além de tudo tinha o nome do Stalin. Então se Stalin perdesse essa guerra, família, além de perder muita economia, perder muitos soldados, que tinha muita população ali dentro, ele ia ser envergonhado porque ia perder na sua própria cidade, que tinha o seu nome, tá ligado? Então foi uma batalha muito simbólica, muito significativa. Se a União Soviética perdesse essa batalha, provavelmente seria o fim da União Soviética na guerra, e ela seria completamente invadida, destruída pela Alemanha nazista. Por outro lado, se o Hitler perdesse essa batalha, também provavelmente seria o fim da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos um grande enfraquecimento. Por quê? Porque eles dependiam muito dessa batalha para conseguir continuar marchando e conseguir roubar, acessar poços de petróleo, para conseguir manter o exército, manter as frotas, tá ligado? Então essa batalha foi muito simbólica e muito importante. O que vai acontecer? São cinco meses de batalha, os caras disputando rua a rua, casa a casa, e aí o inverno chega e o bagulho fica cada vez mais louco, e foi a virada de 1942 para 1943, e essa batalha aí pegando. No final das contas, a União Soviética vence essa batalha, depois de muito esforço, muito sacrifício, o Hitler perde aí quase 400 mil soldados, só nessa batalha, entre presos e mortos, então vai marcar um enfraquecimento muito grande da Alemanha nazista, que vai marcar essa reversão dessa guerra, tá ligado? Mas ela não é a única. A gente tem também a batalha de Al-Alamin, que acontece no norte da África, ali nos arredores do Egito, tá ligado? Que quem estava governando, quem estava dominando tudo ali, eram os italianos, os fascistas. E aí os fascistas perdem essa batalha, e o que vai acontecer? Vai haver uma reviravolta também. Inclusive, a Itália, nesse momento que perde a batalha de Al-Alamin, a Itália se rende da guerra, pede rendição da guerra, o Mussolini é tirado do poder, é demitido do cargo de primeiro-ministro que ele tinha oficialmente, e a Itália, inclusive, vai trocar de lado, família, pega essa visão. A Itália vai pro lado dos aliados, um mês depois, tá ligado? Troca de lado, traindo a sua coligação, traindo o Eixo, traindo a Alemanha pela segunda vez, certo? Enfim. Mas também não foi a única. A gente teve a batalha de Coral e a batalha de Midway, que foram batalhas ali no Oceano Pacífico, tá ligado? principalmente envolvendo os Estados Unidos e Japão. E os Estados Unidos já recuperados, aí por volta de 1942, 1943 também, os Estados Unidos vai começar a vencer as batalhas do Japão e vai começar a empurrar o Japão pra trás. Vai começar a tomar ofensiva dessas batalhas ali no Oceano Pacífico também. Então vai ser literalmente uma reversão da guerra. Até que a gente tem a batalha do dia D, que foi o dia mais sangrento, o dia mais violento de toda a Segunda Guerra Mundial. Foi o seguinte, foi um ataque surpresa, tá ligado? Super bem organizado, super bem articulado entre os aliados durante muito tempo. Eles se organizaram e vários países participaram. Montaram uma grande frota com muitos aviões, navios, tudo mais. E eles invadem a Europa ali a partir da Normandia, no norte da França, e começam a marchar em direção à Alemanha nazista, tá ligado? Então a batalha mais importante, a batalha com mais mortes, é a Batalha de Salingrado. Mas o dia mais violento é o dia que eles invadem lá do dia D, lá em 1944, formando essa frente que vai invadir ali a partir da França, chegar até a Alemanha, tá ligado? Então foi uma batalha sinistra também, com muitas vidas perdidas ali nessa batalha. Enfim, família. Então, a partir desse momento, a gente pode falar que a gente está chegando no fim da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? O que vai acontecer? Vão se formar três frentes aliadas, que vai encurralar a Alemanha nazista. A primeira frente aliada saía da União Soviética, era formada pelos soviéticos. Desde lá que eles ganharam a Batalha de Salingrado, eles começam a marchar em direção à Alemanha pra tentar derrotar o Hitler. A Segunda Frente Aliada surge ali do Mar Mediterrâneo. Depois que eles caem por esse bloqueio que tinha ali no Egito, que tinha esse bloqueio no Mar Mediterrâneo, que era formado feito pela Itália, forma-se uma Segunda Frente Aliada que sai até ali da Itália, mais ou menos, e vai marchar também pra Alemanha nazista. E a Terceira Frente Aliada foi essa frente que veio ali do norte da... do norte da França e foi marchando ali também pra Alemanha nazista. Ou seja, estava encurralando o Hitler, estava encurralando os nazistas, marcando aí, chegando o fim da guerra. O Primeira Frente a chegar é a frente... justamente a Primeira Frente Aliada, a frente da União Soviética, família. E a União Soviética chega marchando, família, sobre a Alemanha e chega a Berlim e derrota os nazistas em Berlim, assumindo o controle da cidade e decretando o fim da Alemanha nazista. O Hitler, quando vê essa situação, ele se mata com tiro, tá ligado? A mulher dele se envenena, eles se matam, pelo menos na história oficial, tem quem discorde. Mas enfim, e aí marca o fim da Alemanha nazista. Um soldado soviético sobe lá em cima do hashtag família e crava a bandeira da União Soviética lá em cima, mostrando que era o fim da guerra, mostrando que estava tudo dominado. Não era motivo de festa, era motivo pra comemorar. O Hitler tinha caído, a Alemanha nazista tinha caído e a guerra estava chegando no seu fim, pegou a visão por que eu estou com essa foto aqui no mapa mental. Então é isso família, certo? Então, a Itália já tinha se rendido, tinha até trocado de lado, inclusive o Mussolini também foi perseguido nas ruas de Milão, foi fuzilado e foi massacrado e pendurado em praça pública, tá ligado? Então a Itália tinha caído, a Alemanha tinha caído, só sobrou um país, sobrou o Japão. Só que tinha um problema família, o Japão, ele tinha uma tradição desde lá dos samurais que eles achavam muito feio, muito vergonhoso se render de alguma coisa. Os guerreiros, os militares, eles preferiam morrer do que se render. E aí os Estados Unidos, família, sem necessidade nenhuma, a guerra já tinha praticamente acabado, mas sem necessidade nenhuma, ele quis testar suas armas novas. Durante a guerra, ele estava produzindo as bombas atômicas, tá ligado? E ele queria testar. E ele joga, sem necessidade nenhuma, duas bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki, no território japonês, matando aí centenas de pessoas inocentes, tá ligado? Na minha visão, inclusive, um ato completamente terrorista, que não tinha a menor necessidade. E eles fazem isso sob o pretexto de abreviar a guerra, de forçar a rendição do Japão. Então eles jogam a primeira, o Japão não se rende, eles jogam a segunda e falam, agora se não se render, a terceira vai ser em Tóquio, tá ligado? E aí o Japão finalmente abaixa o orgulho aí também e se rende. Então é isso, família. Então é assim que vai acabar a Segunda Guerra Mundial. Depois eles vão criar a ONU pra mediar conflitos, o Tribunal de Nuremberg pra julgar os nazistas e tudo mais, certo? E aí a divisão da Alemanha e tudo mais, mas aí a gente se vê na próxima aula, certo? Então é isso, família. Se eu ajudei na sua caminhada, fortalece meu correio aí também, certo? Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa seus comentários, comenta aí se você concorda que foi terrorismo ou não o lançamento das bombas atômicas, certo? Então deixa seus comentários, deixa seus dúvidas, tudo aí, certo? E aí, seu amigo, aquele abraço, fiquem com Deus e progresso pra nós, certo? Até mais. Oi, 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 oi.